Há quase três anos, a Igreja Sara Nossa Terra, situada na Avenida José Evaristo Santana, na Vargem, em Carmo do Rio Claro, deu início ao projeto diferente, o Arena Jovem. E neste final de semana, promoveu o primeiro Arena Sertanejo, voltada para a juventude carmelitana. Com muitas atrações, comida típicas e muita música gospel em ritmo sertanejo. Aqui a gente se diverte de uma forma diferente, sem qualquer tipo de bebidas ou drogas. Aqui a liberdade nossa é no Espírito Santo de Deus, é em Jesus Cristo. E vocês vão ver aí que os jovens são bem animados, aqui é muita festa, muita dança, muita música. Ou seja, vai ser uma festa maravilhosa. Este Arena Sertanejo é o primeiro de muitos que vão vir aí. E eu tenho certeza que os jovens vão gostar e é uma coisa nova, diferente para a cidade de Carmo do Rio Claro. O Arena Jovem da Igreja Sara Nossa Terra enfoca vários temas, entre eles o propósito maior, salvar vidas que muitas das vezes se encontram perdidas no alcoolismo, drogas e outros. A gente tem um projeto parceiro de Deus, que a gente arrecada dinheiro e a gente investe na obra social. E também a gente trabalha muito, somos focados principalmente nisso, em cima das células, que é uma reunião caseira. E também tem, todas as sextas-feiras, a gente faz o Rolifari, que é um projeto que a gente faz culto nas ruas, nas quadras. E é um projeto que tem dado bem certo. A gente tem resgatado jovens, resgatado famílias. E é um projeto que eu creio que vai crescer mais ainda. Roberto Carlos da Silva, auxiliar de pedreiro, e a doméstica Michele Lário, foram pessoas que se libertaram de problemas na vida e hoje fazem parte desse projeto da igreja. Eu estar aqui hoje é uma benção, uma honra para mim. O pessoal estava lá no meu bairro, fazendo o Rolifari, que é um encontro que as pessoas aqui fazem todas as sextas-feiras. E Deus me chamou, me tocou, eu fui lá, fiz uma apresentação. E eu tinha problema com álcool, dava meus delírios, estava sempre no hospital aí, SAMU. E desde então que eu passei a frequentar aqui a Sara, Nossa Terra, os movimentos Sara, as células, o Rolifari, a arena. E nós estamos aí, Deus está abençoando e a vida tem melhorado. A minha transformação foi magnífica, foi através do meu filho. Meu filho começou a participar da Sara, Nossa Terra. E há dois anos atrás, e ele foi para o Revisão de Vidas. E dele ir para o Revisão de Vidas, eu tinha que vir buscar ele. E quando eu vim, já fui visitada pelo Espírito Santo, comecei a cantar louvores sem saber, né? E foi sensacional na minha vida. E mudou radicalmente tudo o que eu vivia, a experiência que eu tinha. Agora, é a experiência totalmente transformada no Espírito Santo. E entrado em clima de festa, a Igreja Evangélica Sara, Nossa Terra, promoveu o primeiro Arena Sertaneja, com muita alegria, música e louvores. E o ありência é o Brasil. E o Pero Apple fifa de festa, oogiúailed no Estado Sertaneja, com muita alegria, música e louvores. E o Todo político até o Rio Grande do Sul, e o Atlético fella com muita alegria, música e louvores. E o Atlético sabemos quesings, com muita alegria, música e louvores, passar olessão e seis anos atrás,inetelja. E o A �ister, o Atléticostatic behavioral. E, o Atlético Сегодня da China dozeiro,